Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu tô trazendo então hoje para vocês a domingueira um pouquinho do resumo do que rolou com os brasileiros na Fórmula Drift como eu coloquei na thumbnail para vocês aí explicando um pouquinho sobre o Barion para quem acompanha o conteúdo dele o canal dele já tá um pouco ligado para quem acompanha a live também já tá um pouco ligado mas para resumir porque ele tava assim né ali na chave de repescagem a figurinha dele tava ali o lugar dele tava ali se ele tivesse aparecido teria competido mas vamos explicar um pouquinho mais o que aconteceu ele que tinha parado o Corvette e disse que teria possibilidade de voltar em Irundale e claro focar bastante sobre o Diego Iga que para quem acompanhou talvez viu na thumbnail também aí né acabou tendo um problema gravíssimo uma fatalidade no motor na etapa então já deixa aquele like para fortalecer demais se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo se quiser fortalecer ainda mais a minha caminhada aí vira membro no YouTube aqui para ajudar e também para ter acesso a alguns conteúdos antecipados que eu tô editando fortalecendo para vocês o máximo possível e também dá acesso a Close Friends lá no Instagram que eu tô atualizando direto como hoje a gente foi no dinamômetro lá no e eu postei bastante coisa para o Close não esquece de seguir deixar aquele like e sem mais relongas então bora para o resumo do Brasil na Fórmula Drift bom então só rapidão falando sobre o João Barion né tô deixando o vídeo dele rolando para quem quiser assiste lá no canal dele né ele falando sobre justamente o título ali para onde estou enviando meu Corvette no caso o Corvette está vindo para o Brasil eles vão trazer o carro para cá para fazer mais desenvolvimentos e também poder treinar né se preparar melhor nessa pré-season a ideia é enviar o carro sim de volta para os Estados Unidos e competir na FD ano que vem então vamos ver eu acredito que vai ser bom até muita gente também tá criticando de certa forma normal né mas é um certo custo alto e tudo mais mas aqui o João tem muito mais a acesso digamos assim para conseguir treinar testar o carro várias e várias vezes tá ligado para não ter que depender só de uma etapa ou ter que gastar muita grana para ir até lá imagina levar toda a equipe a galera que ajuda ele realmente desenvolver né a equipe de fato do João Barion para lá então o custo talvez seria tão alto né acumulando várias viagens do que trazer o carro afinar e aí voltar para lá só para competir então a princípio esses vão ser os planos do xerife Barion está vindo para o Brasil carro e aí vão fazer todo o body kit ali de carbono né fibra de carbono e tal a princípio vão desenvolver um body kit diferente também para aplicação aí Corvette Onidas então vamos ver vamos acompanhar como é que vai ser aí essas definições como que vão ser essas atualizações com Corvette mas enfim né como eu falei no início do vídeo era para o Barion ter participado ter batalhado infelizmente acabou não aparecendo principalmente por causa disso até o podcast aqui tudo mais que a gente inclusive tem que assistir esse episódio do podcast né que eu fiquei de trazer para vocês talvez numa live a gente faça isso mas enfim não apareceu não ficou pronto o carro para o Rundale e acabou que tem agora essa notícia que o carro vai vir para o Brasil para finalizar o desenvolvimento e aí o Diego Higa né galera ele apareceu para etapa tudo certo né eles revisaram parte do motor enfim eu não acompanhei certinho né a live do Junior Lins tudo mais para ver que eles tinham feito e aí né teria a batalha dele contra o xerife xerife bateu forte nos treinos acabou quebrando a dianteira traseira do carro né e aí tinha essa esperança de que o xerife não apareceria né e o Higa infelizmente numa das últimas voltas de treino dele ali com Dylan Hills acabou que o carro deu problema bateu o motor né e aí acabou que o Diego foi para batalha o xerife reviveu e eles resolveram arriscar né tiraram uma vela acho que foi e desligou o bico e aí foi com cinco cilindros ali né a gente já sabe né a fatalidade que teve acabou quebrando o motor do carro do Diego que entre aspas era esperado já tinha batido o motor então era bem difícil funcionar e muita gente certa forma até criticou o Diego ou não né da decisão de ter andado ou não eu mesmo tinha conversado com ele na hora até conseguir ele me respondeu e viu e tudo mais até comentei sobre a possibilidade de se ele for avançar seria dele ir e o xerife não aparecer ele só fazer uma by run ali fake tá ligado dá uma lançadinha só e tá bom é e ele passaria o vanguini passou assim mas acabou que daí o xerife voltou e aí é o que eu tinha passado para a dissolução era pedir cinco minutos e perdendo cinco minutos o carro quebrou mas acabou que o Diego ele acabou no calor do momento também tomando essa decisão de tentar e sei lá vai que alguma alguma dimensão funcionaria uma areia ali jz e aí ele poderia ganhar do xerife tá ligado então é é a probabilidade talvez minúscula mas tem que às vezes se agarrar né nas únicas possibilidades e se o Diego pelo menos ganhasse essa batalha aí beleza ele não ia nem andar as outras mais desistir sua classificada e aí já era trocar o motor para o próximo dia então acabou que ele não conseguiu nem ter essa segunda chance e a gente ficou na expectativa e acabou que daí o xerife brotou no final dos últimos treinos à noite ali a gente ficou triste porque ele não apareceu ficou tipo beleza vai dar para fazer a estratégiazinha da Byronzinha e no fim das contas não deu então bora acompanhar esse momento aqui né falei bastante mas para fazer a introdução sobre do que a gente vai assistir aqui agora que necessariamente não é a batalha bom então a gente vai para a primeira largada porque teve duas nossa pariu do motor do Igor já estava horrível mano e aí a Ferrari atropelou cada segundo a mais cada acelerada a mais que o Diego deu tipo mata demais porque do jeito que o carro tava velho cada acelerada a mais ferrava e aí então o grande momento né vem para a lançada na batalha e aí quebra o motor do Igor e aí o xerife tanto faz né ele até finalizou a volta dele não precisava né finalizar porque o xerife não ia voltar para a batalha o xerife passa direto né ele acabou também abrindo uma live daí é pré momento ali da batalha de aquecer os pneus tá ligado no open mesmo não é no close por isso que eu tô trazendo aqui também porque muita gente viu ele tá no aberto então é isso aí mesmo é isso a galera só apoiando mano todo mundo já sabia o nível da situação como tava o rolê mas é isso mano não desistiu cara fazer isso tem que ter muito sangue frio é sangue frio às vezes ele tá sofrendo acelerando mas é isso tá ligado que dor no meu coração velho a gente também tava muito confiante ele também sabia né mas apostaram tudo na possibilidade da Ferrari também de arrasta e do carro dele não quebrar possibilidade deles que pelo que entendi da equipe é a Ferrari se matar bater tá ligado aí o Diego tá tinha exigido aqui só faria um fake drift e abortaria e aí a Ferrari não mandaria o Diego daria daí a ganhar da barra entendeu estava apostando com o xerife se matar eu vou largar se embalar eu vou se não embalar eu não vou e aí eu acho que agora é largada de verdade é cortou direto E aí E aí E aí E aí com isso né o carro do Igor quebrou e aí acabou quebrando bonito o motor né de vida né para sair para a esquerda daquele jeito abriu janela né No blog Regaçou o motor Tomara que não tenha ferrado muito o cabeçote Não é difícil numa porrada dessa aí E é isso cruzada acabou quebrando o motor do carro do Igor e não conseguiu a batalha né E aí acabou tendo prejuízo também muita gente taxou por causa disso já falei sobre isso antes no vídeo e é isso basicamente de resumo acabou que o Baryon não foi E o Igor teve essa infelicidade cara acabou que depois o xerife fez Baryon nem andou para passar para o top 16 tá ligado Era para ser nós demais mas infelizmente Acabou acontecendo a quebra ali que tirou um sonho de um possível top 8 Para a gente E aí é contra o Conor né o Conor estava com o carro limitado também sabe Por mais que estivesse andando para caramba Mas um possível top 8 para a gente aí que Triste Mas é isso cruzada é ter Esperança ainda esperar que Isso seja uma tempestade para depois a calmaria Que seja um aprendizado para Conquistas maiores virem aí para o Brasil Tanto o Baryon teve que tirar o pé trazer o carro para cá né Tirar o pé em três etapas ali Quanto o Diego Depois disso dessa quebra tudo mais Conseguir voltar melhor para ano que vem É isso que a gente vai torcer E eu vou trazer daí no Drift News Um resumo de cada um dos dois ali da temporada né Do Baryon e do Iga Trazendo aí também a posição de cada um Na temporada beleza Mas é isso moçada Esse foi o vídeo de hoje de hoje Trazendo principalmente o resumo dos Brazucas na Fórmula Drift Eu falo dos Brazucas porque Como eu já falei o Baryon estava escalado E aí acho que saiu ontem Ante ontem eu não cheguei a passar no News A notícia do C7 estar vindo para o Brasil Então acabou que eu trouxe aqui Porque realmente acabou que a gente viu na live ali né Meio que todo mundo together Acho que foi sexta-feira que teve essa notícia Que saiu o vídeo Então acabou que a gente viu na live E aí eu estou trazendo esse resumo Já que era esperado Tinha uma certa expectativa Uma possibilidade do Baryon voltar em Rundale E claro principalmente o resumo do Diego Que infelizmente sofreu para caramba Nesse ano Nessa última etapa Então principalmente E poderia ter tido a possibilidade A probabilidade Mas não podemos baixar a cabeça O Iga estava bem frustrado Bem chateado Precisando de patrocínio E tudo mais Então Tentar torcer positivamente Mandar energia positiva Para que ele esteja firme e forte Para o ano que vem Beleza galera? Mais uma vez agradecer geral Que está fortalecendo os conteúdos Que acompanha o vídeo por aqui né Deixa aquele like Se inscreve no canal Para dar aquela fortalecida Também quem quiser virar membro Aquele padrão né Que acessa Close Friends lá no Instagram Também segue a gente lá no Insta né Arroba Raikamate Se você assistiu o vídeo Até esse último segundo Comenta aí né Marea2JZ Né Em homenagem ao nosso querido Diego Iga Que não desistiu Foi brasileiro né O espírito brasileiro Foi firme até o final Acreditando naquele Fiapo de esperança Infelizmente Como as vezes é Para nós brasileiros né A vida é um pouco dura As vezes é um pouco mais difícil Mas A gente Acredita E confia Que vamos chegar lá Beleza? Então mais uma vez Obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo Eu sou o Raikamate Vou ficando por aqui E até a próxima Valeu e E até a próxima E até a próxima